A perda O joaquim não existe Não é um pessoa Não existe O joaquim não existe Quem é esse pessoal aqui? Tá Pessoal O pagamento desse jeito Pode atrasar um pouco Aqui é Andy Redwood Anomala Isso, eu estou com uma missão anomala Com uma... Com uma interrogação Eu faço ideia Você vai entrar aí Tenta entrar no meu grupo Eu vou entrar sim Mais tranquilo eu acho Por que tu tá rindo? Diz Eu vou entrar no meu grupo Eu nunca mais como uma colega Eu faço uma linda Quero chamar no meu grupo Ficou valgência o que? Ele vai embora Ficou muito Ficou muito Relaxa Porque MMO sempre tem jogando de espaço Eu sabia que no Black 10 Você tem que... No início você começa com um inventário Bem pequenininho Se você quiser aumentar Você tem que pagar uma graninha Agora você tem a liderança do grupo Depois eu ganharia muito dinheiro No The Division E... Cara... Eu to pensando em zerar... O inventário de um dos avatars Só pra colocar isso aqui Eita Tô indo contigo aí Tô bem atrás de você Tranquilo Mas é... Olha... Só vou me pedir pra tu me levantar Porque eu tô com... Pouca vida Mas em matéria de poder de fogo Cara... Pode vir Aí tu deixa sempre eu dar o primeiro ataque, beleza? Porque os caras sempre tão juntos Tranquilo Eu te peguei Olha, eu to usando essa outra arma aqui O nome dela é Pestilência É um... Uma metralhadora leve Ela é exótica Ah... Eu uso... Um modelo saquinho dessa aí É top demais essa metralhadora É... Aí eu consegui deixar ela num... Ela tá com um dano bom 20k O negócio não é matar ela O negócio é matar com o cara marcado, né? Com a Pestilência Porque aí libera um veneno Cara, todo mundo morre ao redor dele Eita... Como você conseguir essa arma? Essa é a mais fácil que tem aí A gente dá uma volta lá... É... A mais fácil de pegar A gente dá uma volta lá na... Na zona cega E ela dropa Aí... Se eu conseguir eu dropa você Ó... Perfeita Ó o veneno Eu tô te cobrindo Caralho Esse veneno aqui mata velho Esse aqui mata Essa aí não tem aquela cobra não? Hã? Essa aí não tem aquela cobra não? Essa aí não tem a cobra não? Essa aí não tem a cobra não Melhor correr! Ai velho, eu sou burro demais Atirando no escudo e não tava percebendo Detectado um ponto de controle aliado nas proximidades Acabei de trocar essa arma aqui Tô testando pra ver se é boa É tipo um riflezinho Só que a cadência de tiro é um pouco maior Dano é menor mas a cadência é maior Pois é velho, essa missão Eu não tenho a menor ideia do que é É uma interrogação Continua em agente Diagrama pente aumentado Missão anômala Responda um pedido de resposta de outro agente da division Ah, tranquilo Recebemos um pedido de ajuda de um agente da division Começou Nome, Andrew Edwards Última localização Dentro do ponto de controle Agente preciso que você entre lá Encontre o Edwards E ofereça ajuda se necessário Ofereça ajuda se necessário, tá bom Esses caras estão achando que são um Jack Bowers Ponto de controle aliado detectado Ponto de controle aliado detectado É só passar que já começou E a gente tá saindo eu acho E a gente tá saindo eu acho Eu acho que você Eu acho que você Marcou Uma Deixa eu ver Ah brother, isso aqui é uma Uma missão Uma tarefa confidencial Vem cá É aqui ó Estou investigando Deve ser moleza Mas eu estou sozinho aqui Não, mas aí tá saindo visão Não vou usar alguns reforços Ah, eu não posso sair É aqui ó É aqui ó É aqui pode vir É aqui ó 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 Não, não é essa não É uma outra Essa eu tentei fazer ontem mas Comi equivalente a ela Isso, eu tentei fazer uma dessas roxinhas, mas parece que tem que ter DLC, alguma coisa assim do tipo. Pô, você conseguiu fazer essa missão roxinha? Aham. Você também pode, cara. Não precisa DLC, não? Não, não. É porque eu acho que você não chegou na parte que libera pra você. Ah, entendi. Eu acho que eles estão cobrando 90 pila pela... 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 pela primeira expansão, sendo que é a primeira expansão gratuita. Você entendeu essa? Eu até pensei em pegar, mas o cara não faz o menor sentido. E só vale até março de 2020, do ano que vem. Aí não roda. Vai gravadorzinho, né? Porque discada não dá. A gente, sua comunicação tá com problemas. O áudio tá cortando. Bom, por falar nisso, eu já vi que tem uma série chamada Tom Cances. Aham. É Tom Cances, é. Eu já nem sei o que tem lá na Prime Vídeo. Sim, sim. Eu te falei. Inclusive é por causa disso que tem também uma... você pode pegar... É... uma skin, se você for... Cliente... Da... da Prime. Aí você se cadastra vinculando sua conta. Cara, sabe o que vai acontecer aqui? Peraí, 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 peraí. Não. Peraí, peraí, peraí. Não avança não. Eita, já tá. Vamos, 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 vamos. Ah, mas eu nem entrei. Vai aparecer... Um... Um Hunter. Mata, 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 mata. Mata o que? Eu tô em choque, tô em choque. Ah, não dá pra matar não. Ele vai fugir. Ué, mas... era pra matar, era pra fugir era o quê? É só pra fazer isso. Você fica louco achando que você pode matar e não pode. Só matando um ladinho, é mágico. É... A gente, você tá bem? Perdiu contato com você no tempo. Tá bom, foi a missão mais fácil... Foi a missão mais fácil que eu já completei nesse jogo, velho. Entredo. Na... Na verdade, foi fácil porque assim, eu rushei com... Com essa granada. Aí ele não ia morrer, ele não pode morrer, né? Na real. Ah, não, entendi. É, então no caso ia ter treta, certo? Ia ter treta e a gente ia morrer. Ah, entendi. O Hunter é tipo um player, velho. É o nível mais alto da inteligência artificial do mundo, velho. Hum, entendi. Eu achei que era só pra gente entrar e ele... Fazer essa ceminha e pegar morrer. Por isso que eu vou estar bem acompanhado. Nada. Nossa, a primeira... A primeira vez, Aestis, eu joguei, meu amigo. Tava fraco pra caramba. Que desesperado. E como é que faz pra matar um Hunter fraco? Meu amigo, fiquei com o coração saindo pela boca. Ele tá sozinho, né? Sozinho, fiquei perto de morrer muitas vezes. Entendi. Tem um negócio aqui pra pegar, né? Aqui embaixo. Cara, tem uma missão... Olha. Essa aqui, olha. Olha essa aqui. Onde, onde? O quadro do São Jorge. O que ele tá marcando aqui? Aqui embaixo, olha. Olha o Palavão. Caramba. O quadro do São Jorge. Ah, tá. Você tava... Eita. Isso é São Jorge? Oxe. Ah. Não, o nome desse bonequinho é São Jorge? Não, no quadro. No quadro é a imagem do... Do santo católico São Jorge. Então, eu tô procurando qual quadro. Eu, hein. Eu, hein. Bora lá, então. Outra missão, então? Aqui, aqui tem outro lado, aqui embaixo. Apera o telefone que eu vou abrir. Cuidando desse jardim infeliz, vivendo de grude e reza. Sempre com medo. Tem saído aí embaixo, não, né? Não tem. Ah, tem sim. É o meio que dentro. Não, não desce mais. Agora a gente só sobe aqui, ó. Vamos fazer a missão? Vamos, puxa aí. A que você precisar, tipo... ... de malha. Vou ver uma aqui. Eu acho que a melhor solução é... Estou de abertura toda, né? Eu acho que a melhor solução é... Estou de abertura toda, né? Seu alvo será várias caixas de munição reforçadas no pátio... Ah, tem uma fortaleza. Vai ter rola de dois? Vai ter explosivos pra destruí-las. Mas deve conseguir ser quatro no outro. Claro. Como não contou pra você aí no meu mapa, a gente vai junto mesmo. Os exilados construíram a fortaleza deles nas ruínas da área de quarentena, onde eles eram mantidos. É, qual lugar? Os exilados construíram a fortaleza deles nas ruínas da área de quarentena, onde eles eram mantidos. Vou viajar pra lá, você viaja, você me segue. Você já pode viajar pra lá. Então, Paloma, mãe fez tapioca, vai pegar? Deixa eu voltar com essa fortaleza e a gente come, tá? A tapioca adora. Você gosta, brother? Então, onde é que a gente vai? Ah, calma aí, calma aí.